Música Armanda Berta agradece povo hermera, nebe apoio ninha candidatura ou de competa e a eleição presidencial. Presidente Partido Cunto, Armanda Berta agradece a povo hermera, nebe apoio ninha candidatura ou de competa e a eleição presidencial. A eleição presidencial não promete ser presidente para a povo, ela vai partir do Cunto. A eleição presidencial é a eleição presidencial. A eleição presidencial é a eleição presidencial. A eleição presidencial é a eleição presidencial. Obrigado.